Nós gostaríamos de tocar uma música de Vartan, que nos trouxe para este concerto. Ele é o promotor, ele está realmente cuidando deste show. E então, Vartan, por favor, stand up, Vartan. E esta música ele escreveu para nosso amigo Donato, que também era um dos pais de Bossa Nova. Então, vamos tocar esta música de Vartan pelo nome de Donato. 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 Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor